bros 160 2023 vamos lá fazer um top speed pra quem disse que bros é uma motinha manca vejam só agora ó a minha tá original toda original e vamos lá né eu já fiz ela cortar em quinta marcha 133 tem a limitação eletrônica dela faz tempo que eu não dou uma esticada boa com ela eu resolvi hoje fazer o top speed aqui gravar pra mostrar a vocês ó vamos ver se ela vai né e eu acho que cortou não senti muito não confesso mas eu acho que cortou a 133 da quinta marcha não sei porque eu não senti também não tinha condições de ver se eu tá olhando para o painel né tô aqui com celular que suporte o queijo é bem grande sei lá atrapalha um pouco a visibilidade do painel ainda mais um pouco abaixado é que atrapalha um pouco mesmo mas é isso para quem disse que bros é manco lembre-se que bros é uma moto trail não é uma moto para corrida é uma moto de uso misto pista estrada de barro a proposta da bros não é correr em alta velocidade mas até que anda bem sim até de vez necessidade valeu rapaziada tamo junto fui